O que é a tradução do português? O que é a tradução do português? O que é a tradução do português? Primeiramente, eu sugiro que os não falantes de português usem a tradução por um motivo especial, é que eu sou do Brasil, mas do Nordeste. Ou seja, é um sotaque bem complicado, português. Então, eu sugiro que o português não falasse para usar o sistema de tradução, porque eu sou do Brasil, mas do Nordeste do Brasil. Isso é um sotaque diferente. Ok, claro. Então, vamos começar, propriamente dito. Então, essa primeira apresentação que eu vou fazer para vocês, só passar aqui, vai ser sobre a parte de BGP Large Communities. Ou seja, recentemente foi aceito no IETF um novo padrão de comunidades BGP para solucionar alguns problemas históricos. Quando foi pensado na rotulação de rotas, ou na identificação de grupo para rotas para fazer heurísticas de roteamento, foi pensado de uma forma em um cenário específico, onde a gente tinha ASS de 16 bits, esse tipo de coisa. E esses ASS de 16 bits, se eu botasse lá o dobro da quantidade de bits para fazer a representação de rótulo, já era extremamente razoável. E eu não preciso dizer para vocês que o crescimento da internet é exponencial. E uma vez ele sendo exponencial, o cenário das comunidades standard, as BGPs Comunities padrão, não atendiam mais à necessidade. Então, como uma breve agenda, o que a gente vai tratar hoje aqui é dar um overview geral sobre o histórico da situação, ou seja, desde o começo lá das BGPs Comunities, passando pela tentativa de solução que foi feita com as BGPs Extended Communities, e, por fim, o novo padrão das BGP Large Communities. A gente vai fazer uma análise comparativa de cada um desses modelos de uso de rotulação de rota para roteamento BGP, e, por fim, falar um pouco de uma nova RFC que foi publicada agora em junho, que é a RFC que, em fevereiro de 2017, foi publicada no RFC em termos, no IDR, para definir qual seria o padrão de rotulação com BGP Large Communities. Mas, agora, em junho, foi publicado um RFC no Grow, informacional, em termos de como a gente deve usar e algumas sugestões de uso propriamente dito. Enfim. Então, como forma de overview, a BGP Community, o atributo BGP Community, é definido lá pelo Type Code 8, e, inicialmente, ele tem 32 bits, separado em, basicamente, duas seções, a seção inicial com 16 bits e a secundária com 16 bits, e, comumente, os operadores de redes, ESPs e afins, eles utilizam da seguinte forma. A primeira parte identifica o AS de destino que vai executar aquela ação, e a segunda parte a ação propriamente dito. Dentro do grupo das BGP Communities, existe um subgrupo das Well Knows, ou seja, das comunidades bem conhecidas, que são as comunidades que muita gente usa para fazer controle de propagação em termos mais drásticos. Seja eles mitigar um ataque através do uso da comunidade de Black Hole, ou mesmo não exportar para controlar para onde é que minhas rotas vão. comumente, por exemplo, um simples exemplo de uso da BGP No Export Community, que é uma Well Knows, é o fato de, ah, eu estou operando um servidor Ncast, e quero que aquele serviço Ncast específico só seja propagado em um domínio X. Eu não quero que passe para os clientes de trânsito. Então, dentro do grupo das Well Knows, obviamente a gente tem o No Export e o No Advertisement, o No Export para Subconfederação, que basicamente é só uma especialização do próprio No Export, e também recentemente o No Peer, ou seja, não exporto para os meus peers, que estão aprendendo as rotas mesmo que seja privado, e o clássico Black Hole, que não preciso dizer, que salva muita gente em caso de ataque e alguma coisa do gênero. Obviamente, num cenário de que, ah, vou usar a comunidade, marcando meu AS na frente e em seguida qual é a função que ela usa, que é comumente usado dessa forma, obviamente quando a gente usa uma Well Knows Community, a gente só faz sinalizar e a recomendação é que os vendors implementem essa Well Knows. Mas, se eu tenho um AS de 32 bits, que é a realidade atual da atribuição que a gente tem, e não preciso nem enfatizar que o recurso de AS de 16 bits, a IANA já finalizou, ou seja, existem, claro, AS de 16 bits para alocação, mas isso já está com os years e com os registros regionais. Mas, sim, eu tenho agora um AS de 32 bits e preciso fazer o que eu fazia com o community quando eu tinha lá com meus AS de 16 bits. Então, houve uma tentativa intermediária com a implantação das comunidades estendidas. Essa daí, por sua vez, ela já vinha lá com 64 bits, aí você podia pensar, ah, 64 bits está bem resolvido, eu vou poder botar 32 bits de um lado para representar um AS e um 32 bits do outro para representar o segundo AS. só que não foi exatamente assim. Quando se pensou na melhora da marcação, ou seja, do labeling, propriamente dito, se criou um conceito de tipificação de labeling. Então, tipo assim, ah, eu vou definir qual é um tipo para aquela marcação, para aquela community específica. E os tipos, basicamente, comumente se dividem em dois. Então, tipo, é site of originator ou route target. Então, já que eu preciso sinalizar o tipo, uma parte dos bits que eu ia utilizar para fazer a marcação ou usar da forma que eu queira, são reservados para tipo. Então, quando a gente olha especificamente a distribuição do uso do... Desculpe, ah, perdão. Quando a gente olha a distribuição dos bits, propriamente dito, para uso, você consegue evidenciar que uma parte dele está reservada e vai fazer um conjunto de sinalização me limitando o uso. Então, propriamente dito, para uso, eu vou ter uma soma lá de 48 bits. Eu ainda consigo fazer a representação em termos de... Ah, vou ter 32 bits para o meu AS de 32 e vou ter lá meus 16 bits para fazer algum tipo de manipulação. Resolvo? Num cenário X, pode resolver, né? Então, obviamente, você ainda pode fazer um conjunto de subdivisões aí, de como manipular esses bits para poder fazer suas ações orientadas a uma função ou outra. Ah, quero orientar o uso da comente através de ASNs. Então, tipo assim, eu posso fazer algo do gênero. 16 vai dizer o tipo, vou usar uma S de 16 de um lado e 32 do outro. Eu posso inverter, enfim, fazer algum tipo de marcação. E, analogamente, eu posso fazer isso também para orientar via IP ou fazer minha própria orientação de cabeça. mas, obviamente, ainda não resolve 100% dos casos, né? Se eu tiver... Se eu ainda quiser marcar uma S de 32 bits e sinalizar depois outra S de 32 bits, isso não é factível. Então, seria um problema. Então, diante de todo esse cenário, agora em fevereiro de 2017, como eu fiz lá na breve introdução, depois de uma longa discussão, de aproximadamente os dois anos, lá no IETF e afins, foi definido um padrão, que é a RFC 8092, para o novo padrão de marcação de communities, que seria as BDPs Large Communities, né? Então, as BDPs Large Communities, elas têm disponíveis 96 bits. E foi removido o conceito de tipificação. Ou seja, não preciso mais dizer qual é o tipo que eu vou usar, se é route target, site originator, qualquer coisa do gênero. E, basicamente, a ideia fundamental, quando o pessoal estava pensando, é... A gente vai operar o uso desse tipo de marcação de duas formas, assim, fundamentais. A primeira forma é, vou dizer qual é o AS, qual é a função, e agora eu posso adicionar um parâmetro. Então, tipo assim, eu vou ter AS Function Parâmetro. Eu poderia ter algo do gênero para o ASX qualquer, a função é dropar rota, e o parâmetro é o identificador de código da região Montevideo, Uruguai. Então, olhando aquele negócio, eu já consigo bater o olho e fazer um conjunto de inferências que, tipo, ah, você está querendo dropar uma rota na região e tal. Ou, então, eu posso fazer algo que é um pouco diferente, que é, inclusive, uma funcionalidade que está sendo prevista para Internet Exchange e algo mais, que é algo... Eu me identifico, digo qual é a ação que eu quero tomar e digo quem é o alvo daquela ação. Então, seria o me action e o lado da vida. Então, essas fundamentais seriam as grandes fundamentais ideias. Um outro grande ganho que vem com as BGP e large communities é não ter mais overlap. Então, basicamente, o que acontece? Como o espaço para você identificar e o espaço para você etiquetar a rota lá dentro do BGP é tão grande, a probabilidade de você ter uma comunidade que está sendo propagada por alguém que está atrás de você, idêntica à sua, tende a zero. Então, tipo assim, não vou dizer que é impossível, vai que todo mundo gosta do número, sei lá, meia, meia, meia para fazer alguma coisa e todo mundo não bota seu AS na comunidade. Pode existir, mas, obviamente, a ideia é que isso nunca mais aconteça. Então, não vai ter mais overlap nesse tipo de coisa. E aí, o que foi que aconteceu? Evoluindo, na 8092 de fevereiro, foi definida a parte, como é que eu posso dizer, grossa e técnica e as recomendações que foram encaminhadas para os vendors e esse tipo de coisa. Enquanto na 8195, publicada agora em junho, eu até mencionei em julho, mas, enfim, foi em junho, no Grow, ela já definiu algumas formas de uso propriamente dito. Como é que eu vou usar a large commit para fazer tal coisa, para identificar? E, basicamente, o documento sugere o uso separado em dois segmentos, na parte informacional e na parte de ação, propriamente dito. Então, na parte informacional, eu posso ter cenários como esses aqui. Então, por exemplo, eu peguei o AS da operação do 22548, é o AS do NIC-BR, e eu agora quero marcar, hipoteticamente, criar uma marcação usando comunidades estendidas para dizer onde o roteador do NIC-BR está, hipoteticamente. Então, simplesmente, eu posso chegar lá, vou dizer para o PTT de São Paulo, que é o 26162, nesse caso, o 22548 vai informar, anunciar para o AS 26162 aqui, com a função número 1, ele está falando aí, e o meu parâmetro na função é o 076. Então, obviamente, você tem uma tabelinha lá de retrocompatibilidade, ou seja, dentro do Internet Exchange de São Paulo, isso daqui significa 1076, obviamente, significa o código do Brasil, considerando lá o identificador da ISO 3166. Não, mas o Brasil quer usar também um outro código que seja reconhecido mundialmente. Se você for atrás lá da identificação da ONU no M49, o identificador 005 significa América do Sul. E, obviamente, se você for lá no Brasil e você buscar o identificador 011, esse identifica a região de São Paulo. Então, obviamente, se eu pegar todo esse caminho aí e quiser até tratar, e, obviamente, está referenciado com a ISO, a ONU, e os próprios códigos de identificação de região brasileiros, você já sabe, essa rota propriamente dita, eu tenho certeza que ela saiu da América do Sul, veio do Brasil e está no estado de São Paulo. Aí, algumas funcionalidades que você pode dizer, isso é meio que besteira, porque a gente tem IP georreferenciado. Mas, obviamente, quando você pensa em IP georreferenciado, isso envolve a marcação e a autodeclaração desses blocos em uma base externa, tal como MaxMind, Akamind, enfim, e todos os demais que prestam esse tipo de serviço. Agora, você simplesmente, na hora de fazer seu roteamento, você pode marcar o tipo de coisa e passar informação geográfica. Isso ajuda em cenários de operação, por exemplo, de operadores de longo alcance ou até distribuidores de conteúdo, como, sei lá, um Netflix, uma Akamai, ou qualquer coisa do gênero. Se, obviamente, você já dá uma informação a mais de onde está a sua rede, ele consegue meio que usar isso para definir qual que é este entrega, alguma coisa do gênero. É possível fazer esse tipo de coisa agora. Inclusive, isso está descrito no documento como sendo um uso informacional. Obviamente, eu posso estender esse conceito, se eu quisesse ainda mais. Dentro do Brasil, nós temos um código de identificação chamado de CEP, que seria o Código de Endereçamento Postal, o Brazilian Postcode lá. E cada rua no Brasil, pelo menos nas grandes regiões e regiões metropolitanas acima de 500 mil habitantes, cada rua dessa região é identificada com um código único. Então, agora ainda consigo descer mais o nível ao ponto de chegar lá, por exemplo, e dizer que o cara saiu da América do Sul, do Brasil, do Estado de São Paulo, da rua tal. Então, tipo assim, já consigo definir um raio de ação que pode ser bem interessante. Mas, não bastando isso ainda, é possível modelar coordenadas geográficas. Como a representação é muito grande em formato de 64 bits, e existem funções matemáticas que você consegue converter a posição geográfica em grau, segundos, minutos, e modular o sinal de norte para sul e de leste para oeste em função de zero em um, é possível você criar uma espécie de coordenada geográfica, amarrar tipo 22548, nesse caso daí está anunciando 22548, modelou a coordenada de latitude e posteriormente longitude em função de uma função matemática que gera um hash para inteiro. Isso é possível, também não é nada impeditivo. Então, volto a dizer, se por um acaso você quer identificar de onde é que está saindo aquela rota, ou tenham múltiplos POPs em uma rede totalmente distribuída, e quero dizer que uma parte dessa minha rede que eu estou anunciando está saindo do POP-A, da localidade Montevidéu, cidade... Ok, eu tenho uma outra parte da minha rede que está saindo, sei lá, da localidade Maldonado, que fica em outra cidade do estado do Uruguai, desculpa, do país que é o Uruguai. Obviamente, quando eu pego isso fora, eu consigo direcionar melhor para onde é que vai o tráfego de cada coisa, enfim. E assim vai. Basicamente, como eu falei, a possibilidade e até o título da palestra é o fato de proporcionar uma nova heurística de roteamento. Você pode fazer roteamento agora... Não dava para modelar literalmente esse tipo de coisa com o cenário de comunidades legado, ou seja, seja estendida ou comunidade padrão. Não tinha como eu botar lá uma coordenada geográfica. Agora a gente tem bits sobrando para fazer esse tipo de coisa. Enfim. Obviamente, você pode fazer também uma parte de no export seletivo. Isso daqui é até a funcionalidade que eu acredito que vai estar implementada breve, mas muito breve, em internet exchanges. Por exemplo, no ix.br, hoje, quando você não quer exportar uma rota para alguém, o que você faz é você anuncia para o route server, ah, essa rota específica, com um código lá, que no caso é o 6500, ou para outros internet exchanges, traz como a MSX, que seria simplesmente o zero, você bota zero, o cara de destino, você desdropa para ele. Mas, obviamente, você está dizendo zero, o cara de destino, e não sabe exatamente quem gerou. Você até sabe, faz a inferência de quem gerou aquilo dali, por conta de que a seção BGP está estabelecida única e direcionalmente com aquele cara. Mas, enfim, você consegue expandir esse tipo de coisa para ter lá... Quem está gerando o negócio é o Mii, o Action, que é a ação dropar, e dropar para aquele ASN específico, enfim, alguma coisa do gênero. Também é possível modelar. E você pode fazer, obviamente, um no export mais seletivo até por região. Tipo assim, sei que na região específica, ah, eu sou o maior provedor de acesso, e não me interessa receber tráfego no internet exchange, ou em qualquer ponto que seja, vindo da região A lá, porque eu sou o maior provedor de acesso da região. Então, tipo assim, você pode chegar e fazer uma regra lá no route server de um internet exchange, ou alguma coisa do gênero, para que drope todo o tráfego dos blocos que sejam naquela região. Com a simples inferência aí, obviamente, você pegando informações de referenciamento, que já está no mapeamento de rota, ou seja, você consegue fazer esse tipo de filtro também. Sem grandes dificuldades. Enfim. E aí, tipo assim, quando a gente fala de alguma coisa que é muito nova, nova em termos de, ah, a RFC acabou de sair em fevereiro, a RFC que dá instruções de uso, acabou de sair agora em junho, poderia, putz, esse negócio vai entrar em produção daqui a cinco anos. E isso não é verdade. Então, o grupo de trabalho que escreveu a parte dos BGPs lá de communities, já vem trabalhando nisso de longa data e fez durante esse processo pedidos de implementação para os vendors. Então, como vocês podem ver até aqui, já o iOS XR, a partir da versão lá 6.3.2, já está disponível. O BIRD desde a versão 1.6.3, a gente também tem ESA BGP implementando. Junos está com previsão de, agora, na segunda metade do ano, na 17.3, já está disponível esse tipo de coisa. Entendo até que, obviamente, vai demorar um tempo para que os operadores façam atualizações e chegue esse tipo de funcionalidade. Mas, como o processo foi pensado, a gente tem desde implementações de roteadores que já estão ou em planejamento ou já implementado com o BGP lá de communities, até os ecossistemas de rede propriamente dito. E, quando eu falo de ecossistema... Pronto. São, basicamente, as grandes ferramentas que a gente usa no dia a dia para fazer tribal shooting e esse tipo de coisa. Então, seja lá ferramentas como TCP Dump, Wireshark e afins, até ecossistemas de geração de pacote, esse tipo de coisa também já vai ser possível você utilizar um ecossistema desse para fazer esse tipo de coisa. Obviamente, alguns deles já têm implementação e já estão disponíveis em releases específicas ou em aplicações de patch. Como vocês podem ver, eu acredito, por exemplo, o TCP Dump você tem que pegar lá um commit específico porque ainda não foi integrado na release e na versão corrente lá do master, alguma coisa do gênero. Mas, obviamente, em um curto prazo, já que isso foi um processo um pouco mais bem elaborado e mais demorado, vai ser naturalmente integrado as versões correntes e assim vai. E até para vocês verem aqui, a referência que está aqui até como origem de onde eu retirei esses dados, é o BDP lá de communities.net. Lá tem um bocado de informação sobre o projeto. Eu recomendo que vocês acessem. É um grupo bem interessante que vem trabalhando nesse tipo de coisa. E, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma coleta de tráfego de um roteador implementando BGP com a capability ativa já de BGP lá de community. E aqui a gente já consegue até ver a comunidade marcada lá no anúncio BGP clássico. Sim, tem muita complicação. Enfim. Então, ao fazer uma análise comparativa aí do que a gente consegue fazer com uma, com outra, o que a gente não consegue fazer, obviamente, quando a gente tem lá um AS de 16 bits, obviamente eu consigo usar qualquer padrão, seja comunidade, seja comunidade estendida, ou lá de community. Isso eu falo, eu quero marcar origem e destino dentro de uma comunidade. Por exemplo, AS de origem 16 bits, AS de destino 16 bits. Se eu tenho já um AS de 32, eu já até consigo marcar na comunidade estendida. E consigo, naturalmente, marcar na comunidade larga, no BGP Large Communities. Mas já a BGP Standard Community não dá para fazer, né? Porque, obviamente, eu tenho que dividir em dois octetos, até dá. Você pode fazer até um cálculo matemático lá para tentar converter aquele número de AS para poder entrar lá no campo da BGP Community, alguma coisa do gênero. Daria até para fazer, em alguns casos, esse tipo de coisa, mas não é nada mnemônico nem prático, né? Envolve função matemática para fazer a conversão do número de 32 que está lá decimal, para poder separá-lo em dois octetos e marcar de alguma coisa, de um jeito lá. Já se eu quero marcar o AS de 32 em ambos os lados, ou seja, tenho lá a minha estrutura de comunidade, quero botar 32 seguido de 32, né? Então, nem as comunidades standard que foram as pensadas inicialmente, nem as estendidas, resolvem minha vida, né? Porque aí eu tenho 64 bits e, como eu já mencionei, você precisa tipificar no caso das comunidades estendidas. Então, só o que atende é o novo padrão BGP Large Community, que eu tenho 96 bits disponíveis para fazer a manipulação que eu quiser. E a parte de sobreposição, obviamente, se eu tenho um range menor, né? Tipo, ah, eu tenho um range lá de 32 bits. Já na comunidade estendida, eu tenho um outro range lá de 96 bits, onde uma parte dele está reservado, ou seja, os meus 48 bits, obviamente eu posso ter sobreposições de identificações lá numéricas e isso é um pouco complicado. Obviamente, tanto quanto IPv6, que a gente tanto fala aqui, quanto, obviamente, um protocolo que é mais novo e uma marcação, que nesse caso é uma capability, não sim um protocolo, né? Mas, enfim, uma capability BGP que foi pensada mais na frente, foi pensada tendo a premissa de, ah, vamos botar a quantidade de labels possíveis aqui para que a gente não precise repetir ou reusar ou, enfim, fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, deixa eu ver se... Ainda na apresentação que está disponível para vocês baixarem no site, esse tipo de coisa, tem um conjunto de referências sobre o padrão das BGP Large Communities, referências tanto do IETF, que eu acredito que são os melhores documentos para serem lidos, tanto a RFC 8092 quanto a RFC 811, deixa eu ver se eu me... Ah, deve estar anotado aqui em algum lugar. Ah, está ali, 8195, exato. Mas também tem algumas referências lá do site, né? Como eu falei lá do BGP Large Communities, que é interessante, todo mundo dá um overview geral. Como eu volto até a dizer e insistir de certa forma, né? Era uma necessidade, a gente precisava criar um mecanismo que conseguisse fazer labeling de rota dentro do protocolo BGP com uma folga maior, com uma quantidade de espaço melhor para que pudesse se trabalhar, e já tem documentos e usos possíveis que a gente pode fazer com esse novo recurso, né? Enfim. Então, basicamente em termos mais de comunidade BGP e tudo mais, eu acho que era isso que a gente tinha para falar, que é uma novidade, assim, está recente, foi agora de junho, e aí eu estou aberto a dúvidas aí, questionamentos aí, ou como é que... algum questionamento que vocês tenham. Enfim. Obrigado. 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 Obrigado, então, para perguntas. Eu tenho uma pergunta para hacerte, qual seria de as que mencionaste ou alguma que não tenha mencionado, de as aplicaciones de BGP Large Communities que mais recomendarias implementar aos operadores? Assim, sinceramente, a médio e curtíssimo prato, eu acredito que aquela parte de filtro, um no export seletivo, vai ser a primeira coisa que todo mundo vai implementar. Eu acho que vai fazer sentido e, muito provavelmente, na elaboração dessas comunidades, alguns de Internet Exchange como o INEX e alguns outros da Europa estavam envolvidos e, obviamente, os Internet Exchange vão disponibilizar o uso desse tipo de coisa nas plataformas. Comumente, a maioria deles usa hoje o BIRD como um route server e esse já tem suporte. Então, para a gente liberar esse tipo de feature, não é complicado. Então, eu acredito que o que todo mundo tem que ter em mente que implementar primeiro vai ser a parte de filtro seletivo, um no export seletivo, esse tipo de coisa. A outra parte lá que eu mencionei, que eu particularmente acho extremamente legal, você passar sua informação de georreferenciamento sem depender de uma base externa também é bem interessante. Mas, enfim, isso envolve você saber onde é que você está seu roteador, ir lá, identificar qual é a posição geográfica dele e fazer um anúncio. Eu acredito que ambas fazem sentido, mas, obviamente, a primeira vai ser essa parte de no export seletivo. Enfim, acho que é isso. Obrigado.